Fala galera, aqui é o Ghetto, trazendo mais um vídeo aí de Internet Café Simulator 2 pra vocês E mano, o negócio é o seguinte Nossa Lan House tá montada só com coisa top, mano Só console top, só máquina top, só VR top, só PC top Não tem nada mais aqui pra fazer upgrade, nem tem espaço pra colocar mais máquina, tá ligado? Então chegou a hora da gente fazer alguns testes, né? Tentar ganhar mais dinheiro O que eu vou fazer aqui é o seguinte É... vou ligar o computador aqui, né? Primeiramente Eu observei aqui, né? Que tem essa barrinha de aumentar e diminuir o preço, né? O preço padrão aqui dos computadores tops, ou VR, ou console top é 9 E a gente pode aumentar aqui pra 12 ou diminuir pra 6, né? A gente pode mexer na barrinha aqui E aí tem um negócio aqui que fala se tá muito barato, barato, normal, caro, muito caro E o teste que eu vou fazer aqui hoje é o seguinte Eu vou colocar todas as barrinhas no muito barato Que eu quero ver se vai aumentar a clientela, tá ligado? Porque se eu aumentar a clientela, mesmo estando barato, a gente vai ganhar mais dinheiro E depois eu quero colocar no caro, tá ligado? No muito caro Só pra ver se a clientela vai permanecer É uma estratégia de mercado meio escrota, né, cara? Porque, tipo assim, você vai atrair os clientes e depois você vai fazer eles pagarem caro Mas eu acho que talvez dê bom, tá ligado? Talvez a lan house lote Porque, tipo assim, o fluxo de clientes tá bem grande, né? Só que a gente nunca tem a lan house completamente lotada Então eu quero ver se a gente consegue lotar essa lan house hoje, né? Vamos ver se vai dar certo isso daqui Vamos lá Vou abrir aqui a cafeteria Já são uma hora da tarde Mas, enfim, o teste aqui vai ser se a gente consegue lotar a lan house, né? Vamos ver se dá bom Porque se lotar, mano, teoricamente, a gente vai tá ganhando mais dinheiro, né? Então, sei lá Acho que vai valer a pena Mesmo assim também, ó Vamos dar uma olhada aqui no nosso dinheiro R$27.768 Salvar esse valor aqui Que aí no final do dia a gente vê quanto que a gente ficou também, né? Beleza, é isso Ó, chegou o primeiro cliente aí Mano, deixa eu tacar um perfuminho aqui, né? Na lan house Que ela já tá fedendo já, né? Ó, lotou de gente aqui agora já, mano Meu Deus, velho Não tem nenhum funcionando? Ah, tem Olha só, mano Deixa eu aprovar as solicitações aqui Já tem quatro, né? Cinco agora Seis Pô, mas o que eu reparo muito É que vem muita gente pra jogar nas máquinas, né, velho? A máquina não tem como alterar o preço nem nada Mas a galera gosta das máquinas, né, mano? É sinistro Nossa senhora Olha o tanto de gente Vou segurar um tempo aqui, tá ligado? Eu vou esperar Muita gente chegar E a gente vai dar uma olhada lá em cima Pra ver se, sei lá Se tá lotado, né? Se tem muita gente Eu tô só aprovando as solicitações aqui Mas eu não tenho noção de quantas pessoas estão entrando, não, velho Ó, bora ver Parece que deu uma acalmada aqui Acalmou nada Pera aí, filho Bom, agora sim Opa É difícil, mano É difícil Vamos dar uma olhada rápida aqui, ó Tá, aqui só tem duas pessoas Vamos ver lá em cima Puts, lá em cima tem um monte de gente descendo, né? Eu acho que a gente acabou demorando um pouco Mas enfim Não tá tão cheio assim, não, mano Eu, pra ser bem sincero Eu esperava mais, velho Mas também é o primeiro dia, né? Eu acho que eu só vou poder saber, na verdade, disso amanhã, velho Que aí, quando a gente começar o dia do zero Enfim, vai dar 19 horas Eu vou ir lá dormir Eu venho aqui e já abro a cafeteria logo de manhã, tá ligado? Aí vai dar bom Fechou, ó Pô, voltando das 18h30 aqui Eu já vou fechar a lan house, né? Pra todo mundo ir embora O pessoal vai me pagar aqui Vamos receber a grana, né? Quer dizer, alguns me pagam Outros são cobrados, né? Como é? Tá fechado aqui O que você tá entrando? Oxi Ó as ideias, mano Tá bom, né? Beleza? Creio que já foi todo mundo embora, né? Só tem uma galerinha no banheiro E esses caras das máquinas aqui Enfim Vamos fechar aqui Quer dizer, vamos deixar aberto a porta automática E vamos pra casa dormir Porque aí sim a gente vai fazer o teste real, né, velho? Porque esse aqui não deu muito certo Mano, o barulho do elevador é muito escroto, né, velho? Olha isso Vai lá dentro do ouvido, velho Vambora, partiu dormir Beleza, então Tá de manhã Vamos ser rápido, né? Tentar perder o mínimo de tempo possível Já abre a porta do elevador antes de ele chegar mesmo O bagulho é doido Não funcionou muito bem, não Acho que eu acabei atrasando um pouco por causa disso Mas enfim, vambora Chegamos, então Já tá tudo ligado Mano, tá cheio de lixo aqui Meu robôzinho tá dando conta, não Vamos abrir Beleza Cara, velho Tem que ficar tacando spray toda hora na lan house, né? Não tem jeito, velho Olha só Acabou, foi tudo os meus sprays, velho Deixa eu correr ali e pegar mais Ai, me vê todos aí Aí, ó Maravilha Vou provar todo mundo aqui O pessoal tá ficando é puto, já Mano, eu acho que vou ter que botar a mão na massa aqui, velho Vou ter que limpar a lan house, velho Ela tá suja, cara Olha isso A barrinha de sujeira tá grande Ai, ai, viu, mano O robôzinho meu não tá com nada Bom, e olha só Aqui embaixo não tem ninguém Lá em cima É, até que tá bom o movimento aqui, ó Quatro computadores ocupados Quatro VRs ocupados Mano, eu tô achando que meu robôzinho não tá mais agindo, velho Eu vou ter que recontratar ele Não é possível, não Cara, ele tá Ele tá agindo sim, mano Tô entendendo essa pira, não Ah, ele ali, ó E aí, meu filho É Ele é muito devagar, né, velho Vamos ver Já provei mais um pessoal, ó Duas pessoas aqui jogando nos consoles Lá em cima Aqui nos computadores tem mais gente, né Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Bom, ainda só Ainda é meio dia, né Então não tem como, sei lá Dizer muita coisa Foda isso, ó Tem uns caras que bugam, mano Olha esse cara aqui, velho Ele tá aqui Mas ele não tá fazendo nada, tá ligado É, mano Realmente Uma parada que eu reparei aqui Pra ser sincero com vocês É que Geralmente ficam só quatro pessoas, tá ligado No máximo Três a quatro pessoas Não fica mais do que isso Em cada tipo de equipamento Olha só Eu não sei se é uma limitação do jogo Ou o quê Mas tipo assim Foram poucas as vezes que eu tive mais de quatro pessoas realmente É, jogando um tipo de coisa, ó Quatro pessoas no VR, ó Teria quatro no PC Se aquele cara não tivesse bugado, enfim E aqui É, só tem um no console Mas quando eu subi tinha quatro Então eu vou fazer assim, mano Eu vou esperar o tempo, tá ligado Vou esperar É, fechar Que vai ser uma hora da manhã A gente vai ver quanto que a gente ganhou Comecei mais ou menos com 35 mil, né Vamos ver quanto que a gente fez E aí Vamos fazer o teste amanhã, né Com os preços lá em cima Pra ver se Sei lá, se a gente vai ganhar menos Vamos ter que tirar a conclusão do valor mesmo Porque a quantidade de pessoas Que ficam nos equipamentos Não tá dando pra tirar conclusão nenhuma Porque eu não tô vendo mais de quatro por vez, né Mano, enfim Deixa eu ver Agora chegou bastante gente Pediu pra desbloquear Ó, três no console aqui embaixo Quatro no VR E Três no PC Na verdade, três no VR, né Que tem dois bugados Ficou três, três, três Na verdade, agora Acender a luz aqui Que tá ficando escuro A galera ia ficar acesa o tempo todo Mas toda vez que eu saio Volto A longhouse tá sem energia E sem luz Luz apagada Uma hora da manhã, então Vamos fechar a longhouse Pra galera ir embora, né Vamos esperar eles pagarem a gente E aí a gente Ver quanto que a gente ganhou, né Cadê? Foi todo mundo embora? Tem alguém lá em cima ainda mexendo? Tem não? Tá suave? Beleza E vamos ver quanto que a gente ganhou, então, né Ó Comecei o dia com mais ou menos 35 mil E terminei com 62 Então a gente ganhou um total aí De 27 mil, né 7 mil e 800 Ok Agora eu vou Aumentar o preço pro máximo Deixar tudo muito caro E vamos ver, né Se o nosso lucro vai aumentar Ou diminuir Valeu, falou Bora dormir No dia seguinte Estamos aqui Bora abrir a longhouse Começando com 62 mil É isso Vamos começar da mesma maneira Tacando o cheirinho aqui, né Pra deixar a longhouse cheirosa E já vou comprar mais cheirinho lá também Tá, poxa Solicitação pra caramba aqui E taca cheirinho Mano, vai embora muito rápido O cheiro da longhouse, velho Cê tá doido Olha só Tipo, o cheirinho mal consegue deixar o cheiro bom, ó Acabei de deixar cheirosa aqui, ó Já vai caindo, ó Não tem jeito, velho Que mantém o cheirinho pressionado aqui Pra conseguir manter a longhouse cheirosa Tem que ser 24 horas pressionando, velho Vamos ver aqui se eu noto alguma diferença, né Bom, tem uma pessoa aqui no console Aqui em cima tem 3 É... No VR, né No computador tem 5, velho Pô, top Ó, já tem 3 aqui embaixo também Tinha um quando eu subi E já chegou gente aqui Tem 3 Eu acho que não mudou a quantidade de pessoas jogando não, tá ligado? Tá mesmo Vou tacar mais um cheirinho na longhouse aqui Eita, poxa Chegou um monte de gente agora As máquinas que eu fico de cara, velho Elas... Elas sempre tem gente jogando Às vezes eu fico pensando, velho Em vender tudo, tá ligado? Todos os consoles Todos os PCs Todos os VR E deixar só máquina, mano Que as máquinas são... Funcionam por si só, né O cara chega Paga pra máquina E depois vai embora Nem precisa falar comigo Então eu não tenho trabalho nenhum a fazer Quando é máquina Só que nem se compara também o lucro, né, velho O lucro dos computadores Do VR é bem maior, né Não sei se vale a pena Na verdade, sabe o que vale a pena mesmo? Encher de mineração Isso sim vale a pena E aí, meu irmão Aí é que eu não trabalho mesmo Olha lá, quatro pessoas no console Três pessoas no VR E quatro pessoas no PC Tá mesmo o fluxo, tá ligado? Tá de boa Tá bom O cara ia fugir com 1.369 sem pagar Ave Maria Olha os pagamentos Pera aí Tem que sumir o que tá lá 1.006 Mano, é tudo acima de mil reais, tá ligado? Top demais Vamos dar uma olhada aqui nos preços, ó Olha como sobe rápido, velho Olha isso Esse aqui mesmo, ó Tá na metade e já tá chegando a 600 conto O outro já passou de 600 Você tá doido E olha só os comentários Ele se preocupa com os clientes Isso é lindo Decidir constantemente Mais ou menos Computadores são tão poderosos Eu aconselho Estou feliz em ir É muito agradável pra mim Jogo mais lanche É ótimo que eu como algo e jogue Era tão confortável quanto minha casa Claro que tem os haters, né, mano? Sempre tem Mas enfim Nossa, o cara ali falando que tem visa Deixa eu ver se meu antivírus deu ruim Meu antivírus deu ruim Contratamos de novo aqui Tem que estar sempre contratando um antivírus, velho Ele sempre... Tipo, expira, tá ligado? Deixa eu iniciar um escaneamento manual aqui também Já pra ajudar Entenda isso O cara entrou com um cocôzinho na cabeça Como se o lugar estivesse fedendo Sendo que, tipo, eu tô tacando cheirinho O bagulho aqui cabulosamente, mano Será que tem algum perigoso lá no vaso lá, velho? Que alguém não deu descarga? Deixa eu dar uma olhada aqui Meu Deus do céu, mano Tem, tem muitos perigosos aqui, velho Aqui tá de boa Deixa eu ver esse aqui Tá de boa também Deixa eu limpar o perigoso ali Meu Deus, mano Cara, até na pia, velho Como é que pode um negócio desse? Tinha três na pia, mano Os caras tão achando que a pia é uma privada Nu Aconteceu alguma coisa aqui, hein? Beleza, fera Deixa eu arrumar pelo menos a máquina aqui Deixar ela no lugarzinho dela Pode crer então, mano Tá dando uma hora Falta 20 minutos 20 minutos que passam muito rápido E... Acabou Fechou, né? Vamos só receber a grana da galera aqui, né? Vamos ver quanto que a gente ganhou Carai O segurança não pegou um cara ali, não, velho Senza, 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 senza Ô, meu irmão Qual foi? É foda quando sai dois assim O segurança não pega, não Beleza? Todo mundo foi embora então, né? Vamos ver quanto que a gente ganhou, mano É notável que a gente ganhou muito mais, ó Começamos com 62 mil E terminamos com 112 mil Ou seja, ganhamos um total aí de 50 mil Que é quase o dobro Se for comparar com os 27 mil Que a gente ganhou É... Quando colocou muito barato Então, a conclusão que eu tiro aqui É que compensa realmente Deixar o preço caro De tudo Eu não sei se com a Lan House Mais fubazinha, né? Com os PCzinhos mais fracos Vale a pena Mas com PCzão forte Vale a pena sim Deu um lucro, mano Absurdo na Lan House 50 mil Isso sem falar A mineração, né, cara? Olha só Eu vou receber o pagamento aqui Da mineração Referente a esses dois dias Mano, esse dinheiro Vai subir de 112 mil Pra, tipo, sei lá, velho 140 Quer ver, ó? Ó lá, ó Tocou mais de um Bitcoin aqui Vamos vender 160 mil Tá doido, fi? Tamo rico Milionário quase, né? Milionário não Porque, porra 100 mil não é milionário Mas enfim Tamo com muita grana Se a gente quiser montar Se a gente quiser montar Outra Lan House A gente monta, tá ligado? Não vai nem fazer falta Enfim, é isso, né? Foi um teste Foi um experimento Abaixei o preço da Lan House Depois aumentei tudo Eita, poxa Ó o cara da Valve aqui, velho Com a torneira na cabeça Caraca, mano Que viagem O cara do lado Da entrada do Left 4 Dead Quem lembra, mano? Dessa parada E enfim É isso Esse vídeo vai ficando por aqui Então Tamo rico Tamo cabuloso Mas acabou por aqui, não, mano Tem uma parada que eu ainda vou fazer No próximo vídeo aí, né? Então Aguardem o próximo episódio Se você gostou Deixa aquele likezão Se inscreve no canal Caso não for inscrito ainda E é nóis Valeu, falou e fui Vejo você no próximo vídeo E aí E aí E aí